Primeiro ponto, nós dois sabemos não dar certo Eu tô pronto e já conto com o ponto final Quer saber, não sei me expressar direito Mas no meu jeito errado eu resolvi mudar Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga seu caminho, eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga seu caminho, eu vou nessa Siga seu caminho, eu vou seguir o meu Siga seu caminho, eu vou nessa Se permita amar outra pessoa E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em seus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar uma pessoa E se alguém tentar segurar uma pessoa Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Ei, não lembre de mim, não lembre de mim Se a fábrica de sentimentos Se quer você Lája que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair em leso Mas se quer tenta Tenta, mas já vai sabendo Que ela tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Faz o vasiquinho Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Faz o vasiquinho Porque se der tabela Porque se der tabela lembra de mim Chão de cabelo Porque se der tabela lembra de mim E se der tabela lembra de mim E se der tabela lembra de mim A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples vira inesquecível Eu faço planos Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo contigo Eu tô querendo contigo Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fora por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Sucesso, Mari Fernandes É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fora por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Tô preparado pra trocar vida de fora por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou E pra sempre vou Se amar É mais uma Da fábrica Tá recente nosso fim Não tá sendo fácil tirar você de mim Quem esquece os seus aqui Por favor Não possa nada pra eu ver Minha saudade ainda segue em você Por consideração Espera eu te esquecer Se for passar saindo Me bloqueia Se for passar beijando Me bloqueia Pra eu não sofrer Por favor me evita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se for passar saindo Me bloqueia Se for passar beijando Me bloqueia Pra eu não sofrer Por favor me evita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída A sombra fica na minha vida Por favor Por favor Não possa nada pra eu ver Minha saudade ainda segue em você Por consideração Espera eu te esquecer Se for passar saindo Me bloqueia Se for passar beijando Me bloqueia Pra eu não sofrer Por favor me evita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se for passar saindo Me bloqueia Se for passar beijando Me bloqueia Pra eu não sofrer Por favor me evita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se for passar saindo Me bloqueia Me bloqueia Pra eu não sofrer Por favor me evita Por favor me evita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída A sombra fica na minha vida Siga no Instagram Álvaro CDs 49 Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Vai piorar e tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparece a de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contado novo No teu celular Se o mal intencionado Oferecer carona Recusa que eu vou te buscar E suas amigas se botarem brilho Tipo a bebida pra me esquecer de vez Recusa os olhos Recusa os beijos Respeita o teu ex Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Será que vai negar? Pra piorar e tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um beijo Acabei de receber aqui um beijo seu Suas amigas se botarem brilho Tipo a bebida pra me esquecer de vez Recusa os olhos Recusa os olhos Recusa os beijos Recusa os olhos Recusa os olhos Recusa os olhos Respeita o teu ex O nome dele é Médio Nilson Para Médio Vizinho Produções Rodrigo Produções Bariuri Rap Geração Para Médio Cavaco Lógio Berto Top 10 Falando de amor Essa é a fábrica de sentimentos A pressão de amor Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui mas amanhã pode ser diferente Não me passa, desiste da gente Dona da razão Dona da razão Na sua sorte você também é dona do meu coração Dona da razão Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Alô Alô Brino Casagrande Abraço Para Real Madruga E a estação do Arrocha Para Danilo Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui Hoje tô aqui mas amanhã pode ser diferente Não me faça, desiste da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que fico até sem mim Mas não fico sem você Em nome da MP Produções E você toca ideias pra tocar o seu coração Pra Jevacite A minha história apagada Que era hora errada E me arrepende E me acorda Saudades não passa Não esperava que estivesse aí E quer saber o que apaguei Entrega nossas madrugadas E gosta de dormir sem nada E quando sonha pra me rir E nega diz que inventei Odeia adulta e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus olhos eu salvei aqui Pra ouvir não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Passagem apagada Ignora errada E me arrepende E de acordo Saudade não passa Não esperava Estivesse aí E quer saber o que apaguei Entrega nossas madrugadas E gosta de dormir sem nada E quando sonha pra me rir E nega diz que inventei Odeia adulta e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus olhos eu salvei aqui Pra ouvir não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Dessa rapaz Dessa rapaz Não sei se não tem mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não me pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Porque manter esse nosso compromisso Sou amor Tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta borrada Deixa eu te superar Só não me pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor Tô te implorando de verdade Aceito Deixa baixo minha banda Deixa aí Deixa eu te implorando de verdade Não beijou Não beijou Não beijou Não beijou Tá seguindo sua vida né Tem até a amizade Tem até a amizade Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o teu namorado Se ele não me superou Se ele não se garante Eu não estou culpando Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir E mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado A namoração da mídiação A melhor do mundo do Brasil E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o teu namorado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o teu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado Oh, senhor Em nome da MP Produções Mas é meu empresário O nome dele é Mário Paim Tiva Bora Isso aqui cobra tomar cachaça, macho Porque o homem que não tem uma dita alta Pra pagar E uma mulher pra fazer raiva Ele não é um homem Ele é apenas um menino Bora ao médio Solidão Solidão a gente aguenta Mas desprezo não Deixa uma ferida Cicatriz no coração Estou cansado de fingir Que está tudo bem Você diz que ama Não amar ninguém Sempre fui a dona Na situação Vou dar a volta Por si Envolverá O jogo Arrancar o mal do peito E atirar no fogo Vamos ver quem é melhor Quem aguenta mais Você vai saber Do que eu sou capaz Vou mudar de vida E começar de novo Uma acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir seu coração Vai ter vontade de morrer Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer E hoje em diante vou agir Pela razão Uma acostumada a maltratar Uma acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante vou agir Pela razão Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Eu te quero pra mim Viajar no teu prazer No seu mar azul E reacender ainda mais Esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Arrocha, arrocha, arrocha Siga no Instagram Alba dos bebês 49 Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o teu corpo no meu Amor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Guarabara e vem Pega o Guarabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guarabara e vem Pega o Guarabara e vem Cuida de mim Cuida de mim Que eu cuido de ti também Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o Guarabara e vem Sentir o teu corpo no meu Namor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Prova Que me ama Amor à distância Arruma a mala e vem Vem se embora Pega o Guarabara e vem Pega o Guarabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guarabara e vem Pega o Guarabara e vem Pega o Guarabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Eu disse Pega o Guarabara e vem Pega São Mateus Pega Gotiz Pega Plena Vem de ligeirinho vida Mas não deixa Não deixa ter uma boca sozinho na solidão Bora aí, bora aí, bora aí Eu disse Pega o Guarabara e vem Pega o Guarabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Se aqui é pra roxar e tomar caixa Se roxar e beijar na boca Avisa que a fábrica tá diva Vem e embora, não há mal, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deixou escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de cãs Nosso amor tá uma mosta, tô indo embora Mas eu sempre volto Quando beijo eu já tô, é novo O teu corpo suado, minhas mãos nos seus cachorros E a gente se entende pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando beijo eu já tô, é novo O teu corpo suado, minhas mãos nos seus cachorros E a gente se entende pelado, pelado, pelado A gente se entende Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma mosta Tô indo Tô indo Tô indo Mas eu sempre volto Em nome da mídia, em nome da mídia, mídia-sona, nasce do povo Mas eu sempre volto E quando beijo eu já tô enovo O teu corpo suado E as mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado, pelado, pelado E a gente se entende pelado, 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 pelado Sei que a gente tá ficando há pouco tempo É cedo pra falar de sentimentos e eu te entendo Sei que você tá com medo de se entregar E sofrer mais uma vez como sofreu pelo seu ex Mas pode confiar, não tenha medo de se entregar Eu te prometo intensidade do início ao fim Sei que teremos dias bons e também ruins Mas eu te juro, meu bem, não vai ficar sem mim Confia em mim Eu te prometo intensidade do início ao fim Sei que teremos dias bons e também ruins Mas eu te juro, meu bem, não vai ficar sem mim Confia em mim Mais uma minha, mais uma minha, mais uma da Fábrica de Sucesso A Rocha Elite Entretenimento Sei que você tá com medo de se entregar E sofrer mais uma vez como sofreu pelo seu ex Mas pode confiar, não tenha medo de se entregar Eu te prometo intensidade do início ao fim Sei que teremos dias bons e também ruins Mas eu te juro, meu bem, não vai ficar sem mim Confia em mim Eu te prometo intensidade do início ao fim Sei que teremos dias bons e também ruins Mas eu te juro, meu bem, não vai ficar sem mim Confia em mim A Rocha A Rocha A Rocha Mais água, hein A Rocha Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.